Luquita Luquita Tô tomando vários Sua entrega chegou Chegou? Chegou Beleza Bora Fala galera beleza No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um unboxing Não vou falar de qual jogo Porque vocês vão ver aqui agora Mas com certeza vai estar no nome do vídeo Vamos lá Vamos estar rasgando aqui Espero que vocês gostem Não é um jogo tão antigo E não é um jogo muito atual Faz um tempinho Com certeza vocês estão vendo aí Dá pra ver legalzinho aí Vamos tirar esse saco bolho aqui E O jogo de hoje O que eu estou fazendo é Battlefield 4 Como que eu disse pra vocês Não é um jogo tão antigo Beleza Quando sair o Battlefield 1 Vai ser dia 21 de outubro Pode ter certeza que eu vou comprar pra mostrar pra vocês Beleza Vamos lá Agora Vou tirar isso daqui Agora a situação vai ser difícil galera Vamos escolher qual faca a gente vai cortar Sim Por favor Vamos escolher Sim 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 Como vocês podem ver, aqui vem um simples manualzinho bem pobre, bem pobre mesmo. E aqui o jogo, é óbvio, aqui atrás que a gente não mostrou, ele está em português dublado né, tudo certinho. Então galera, beleza, eu vou cortar para eu fazer na gameplay, é nóis. Fala galera, beleza, quem está falando aqui é o Lukita. O jogo de hoje é Battlefield 4. Alguns falam Battlefield, eu falo Battlefield e falo o que eu quiser nessa porra, demorou? Zoeira, vamos lá. Vamos fazer o... vamos ver como que é a história. Eu já joguei, eu tive ele no Xbox 360, mas eu comprei só para jogar online. Mas como ainda não tem o APSN, eu vou colocar para bolsar multiplayer, porque é meu. Sensacional. Beleza, vamos colocar a campanha 100%, vamos colocar no difícil, difícil cara. Vai ficar mais da hora o negócio. Então, eu vou colocar PSN ainda para nós jogar online, eu quero ver o multiplayer cara, parece que tem 60 e poucos jogadores cara. Nossa, bem mais que o Xbox 360, a geração passada né, os consoles. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, tá bom, deixa o bagulho rolar mano, isso aqui é só para vocês para me atrapalhar. Vamos lá. A pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, fala de falar assim, você está me deixando preocupado. Vá, que me ajuda a mexer o banco cara. Gente, ainda está abundando. Merda. Nós vamos te tirar daqui do... Está me ouvindo? Como cara? As portas estão em ferrado. Merda. Não era para isso ter acontecido lá, gente. Riker. Pega a minha arma. Está pensando o que? Agora eu sou. Que porra é essa que você está falando? Para o lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente. Anda. Negativo, não faz isso. Agora, hacker, atira na janela. É uma ordem. Não faz isso, hacker. Salva, senhora. Saiam daqui. Que merda é essa, cara? Me escuta. E agora, hein? Atira na janela, senão vocês vão morrer. Bora. Beleza, galera. Eu acho que agora começou. O bagulho é doido. Vamos lá. Chega ao brigo. Beleza. Quero saber nada de menino do jogo. O que é isso aqui? Pegar colecionável. Uma dog tag. Belo jogo. Primeiro. É, galera. O gráfico está sensacional. Muito bom. Está bem diferente do Xbox. Xbox que eu falo assim, porque eu tenho, né? Então, está bem diferente. Boa tarde. Inferior. Tem cara aqui, ó. Aí, aí. Larga. Merda, hacker. Eu quase tirei a sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma, homem. Onde você estava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos Ares. Eles eram russos, né? Operações especiais. Uma hora estava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Está com as informações? Tá. Tá, tá aqui. Mandou bem. É, preside esse cara aqui que estava preso no carro lá. Já está de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde está o Irish? Achei que ele estava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Líder. Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do Norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hacker, se equipa, se prepara. Estão em cobertura. Fique em posição na janela. Tem que proteger o Irish. Você embala, pô? Como que eu vou me equipar? Tem munição no carchote. Ah, tá. Encaixa de armas. Encontra armas. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Tá bom, você vem. Carregou? Vamos colocar isso aqui, ó. A secundária. Aí. Mais inimigos. Tá vendo? Cuidado, atirando. Mais dois à esquerda. Derruba! Cadê, cadê? Alguma coisa está se mexendo ainda? Pegamos todos. Limpo. Me dá a mão. Você tá bem, Irish? Porra, cara. Essa casa segura não é tão segura assim. Lápide, avançando. Bora. Fortaleza, aqui é Lápide Livre. Estamos com o pacote, mas publicamos o Vespero. Indo pra extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. O jogo é tão bom, galera, que não dá nem pra falar direito com vocês, meu. O negócio tá sinistro aqui. De embaixo. Não sei. Ah, beleza. Aqui tá mandando, tá ensinando aqui que se apertar o R1, que eles... Você ordena eles atirarem. Tá bom. Ainda não nos viram. Vamos acabar com eles juntos. Marcos e dê o sinal. Beleza, vamos lá. Dá o sinal. Bom trabalho em equipe, Lápide. Vamos cortar o caminho por aqui, vamos lá. Liberi uma arma. Ai, ai, ai. Pode morrer não, pode morrer não. Beleza. Cadê meus parceiros? Todo mundo bem? O que que é isso aqui? Essa é a nossa saída. Réker, vê se tem explosivos nas caixas. Abre caixas de explosivos, beleza. Oh, C4. Vamos colocar a cara lá no segundo aqui. M320, daí. Não sei o que é isso, não. Granada de 40, tal, só. Ah, granadeira. Beleza, hora do show. Caravilha, simbora. Olha esse gráfico, velho. Lápide líder, aqui nós um. Estamos chegando. Qual o seu TEC? Bom te ouvir, Rorque. Estamos a caminho. Leva seu chave para o telhado. Não me deixe esperando. Réker, sonda a área. O prédio é aquele. Prédio? Tá mais pra entulho. Aqui ele pegou o binóculo. Então vamos visualizar os inimigos. Isso, os dois fumaceiros. Vem à frente, tá vendo, Réker? Beleza, bora lá. Anda, Réker. O binóculo vai transformar. Eu já olhei com o binóculo. Vem à distração a sudoeste. Vigilhe seus setores. Indicador de detecção. Vem cálma. Quatro atiradores. Bem à frente. Ah, cara. Isso não é bom, né, mesmo? Vamos na moita, vamos na moita. Tem um J.O. aqui. Deleza, não já era. Não já era. Procubra as seis, Réker. Acaba com eles. Mais duas. Vamos lá, Réker. que vou fazer aqui, pera ai como os dois ta pertinho, vou tacar aqui mais ou menos a granada aqui no meio ah, não acredito que o outro morreu ta muito alto galera, ta muito alto pera ai, que que esse? registro de pontos beleza, não, tem que ver o volume como ta aqui deixar um pouco mais baixo certo, bom o que tem aqui na caixa de arma o que que tem aqui de bom, eu peguei uma arma nova que liberou acho que é essa força aliada, de vez em quando você receberá ajuda de outras forças aliadas beleza beleza beleza, pelo jeito o helicópter é nosso parça pode ir atrás né claro que a granada, a granada, seque, seque seque por favor Mãe que eu vou... Vá lá, vá lá, acaba com eles Não matou ninguém, grande ajuda Calma aí, preciso recarregar Headshot, hein? Toma Tem mais assinaturas de calor na Serra à frente Pronto para atacar Faltado! Pera atrás de mim aqui, velho Abaixa, abaixa Vou carregar isso aqui, vamos ver Pronto para atacar, quase desalves Tira a granada, sai, 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 sai É, é tão difícil, tem que usar essa desculpa pelo menos Primeira morte do jogo, vamos lá Não acredito, joguei bem até, mas... Mano... O áudio, a qualidade está muito boa, cara Eu estou imaginando no multiplayer, como que é Poxa O cara morreu com estilo, hein? Vai, vai, vai Vai, ataca, ataca Ainda não há nada De nada Correr, correr, mano Na moral Movimento! Preciso de cobertura Tira filha da puta, mata esses trouxas Mata o cara, velho Você pode errar assim, mano, mata o cara Mata o... Tá preu Pronto, para atacar Vai, ataca, ataca Ai Toma Tive uma nova arma, UTS-15 Tem mais assinaturas de calor na Serra à frente Só aguardando os alvos Vai, vai, vai Alvo do seu esporte Atirando Quanto meninimido Estamos recarregando, calma aí Acho que acabou Cadê o cara, velho? Vou morrer, não acredito, mano Ah, filha da... Mano, por causa de um inimigo Ah, meu Deus Eu não sei o que, cagada, velho Eu atirando na parede do outro lado Na esquerda Puta que pariu, mano Nossa Ah, não, velho Na moral Eu vou dar um corte E não vou fazer essa parte de novo Vou dar um corte pra chegar até lá Beleza, galera Voltei Toca nessa parte de novo, mano Eu não queria falar pra vocês, não Mas eu morri duas vezes ainda pra chegar aqui, cara Só do filho da mãe Agora não tá, né, ó Pô Comecei o jogo bonzinho, mano Não, peraí Vou matar aqueles dois aqui em cima No muro, velho Cadê? O cara tacou a granada, velho Se eu morrer pela granada Toma também outra aí, ó Morreu Morreu Mais um, mais um, mais um Essa arma aqui é melhor Nossa Toma Acabou, acabou Botamos eles pra correr Em frente Como tem centro de lanterna? Acho que não tem aqui, não Não, tá certo, certo Fica, mano Tem que tá claro Vamos ver aqui que caixa de cruz Que a gente pode colocar aqui Os mesmos vídeos Caixa de arma Deixa eu ver aqui que a gente pode colocar Vamos colocar essa UTS-15 Que a gente ganhou No lugar da Pode, coloca Aí, dá pra lá Tá lasqueira Os caras já tá com RPG, velho Nem quer mexer Nem começou o jogo Os caras já tão apelando E essa? Merque de chão, tiga Toma aí, ó Essa arma é droida, hein, galera? Gostei 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 Orem Baku Esse mapa aqui é o Baku Ganhei outra arma Tem muito inimigo Tem muito inimigo Escanse, escanse ele está ali aqui ali Leandro troféu, eu vou de DUDUM Vamos lá, vamos lá, vamos ataca agora Ataca a granada não Corre não, vem aqui Ataca, atira, atira Nossa senhora Vamos esperar um pouco a vida subir um pouco Vai, 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 vai Beleza, deixa eu dar um pause aqui galera Designações Hum Hum, primeiro aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Vídeo, brilho, vou jogar um pouco mais de brilho pra cada hora Até que já tem brilho demais, mas olha isso Mas o gráfico tá muito, olha a água É, me faz querer voltar pra casa como nunca Lindo, nos copos Bora, 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 vamo negão Não tá aqui, deixa eu ver O cara dele Essa merda é o melhor jeito de subir? É o mais rápido, sem tempo pra procurar alternativa Espera só até ver a vista da cobertura Agora eu espero ser realmente surpreendido Calado, olhos abertos Lápide líder O radar está pitando Inimito vindo pelo ar A porra do morro Ajuda! Filho da porra! Porra! Cuidado ele Cuidado ele Cuidado ele Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Ainda falta muito Acho que esse agora Lápide líder Onde diabos você está? Último andar, correndo Vai, 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 vai Du, coloca todos os helicópteros lá fora O helicóptero, bora, bora subir, vamo lá, vamo, para, cadê a galera? Olha essa informação, vale a pena Os cara tá lá no primeiro andar ainda, velho Entra aqui logo, o prédio tá quase caindo Vai, 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 vai Lenda Tô, cadê a gente? Tô, cadê a gente? Vem, cadê a gente? Sai, olha, se não for só não Vem, cadê a gente? Vem, cadê a gente? Mera, foi atingida Vem, cadê a gente? Estão caindo, está caindo Já era Puta que pariu, que jogo, mano, esse jogo, galera É adrenalina total, mano Tamanho do tijolão, cara Você tá legal, cara? Não, tô legal com a cara amassada, tô legal Ninguém sobreviveu Tira o Doom dos destroços Não dá, cara Ele tá enterrado Tenta, tô aqui ajudando o Hacker Ah, minha perna Ai, cara Ai, minha perna ali não parece uma linguista aberta Vai ficar bem, Dom Vai ficar bem, cara Coitado Além de morrer lá, perde a perna Sai daí, sai daí agora Sai daí Sai daí Sai daí Por favor Por favor Por favor Vou ajudar Não, você tem que sair daqui Merda esse filho Hacker, me dá a sua faca E pra quê, sargento? Tente cortar a perna Hacker, vem aqui Vamo lá, dá a facinha pra ele, vai Um lobo numa armadilha arroia a própria pátria pra sobreviver Vai Moço ficou moído Só cabe pano que estão me prendendo aqui Vai, corta logo Merda Temos que ir Ele tá morto? Tá morto não Só de maior Você salvou uma vida, cara Vocês deviam saber disso Vamos curtir tipo 3 horas Esse helicóptero tá tirando, véi Vamos, vamos, vamos Jogar no difícil eu pensei que era fácil Mas não é não, galera Vamo sofrer um pouquinho no modo história Vai, entre Ele é o chefão É claro que ele vai ficar bem Porra Anda, hacker Pega o volante Calma, cara A música, ele tava ficando no início Nossa fuga já era Precisamos de outra saída Tá na escuta Eu sei, primeira pessoa e terceira pessoa Siga a estrada a três cliques oeste Entendi no Fortaleza Há caminho Cadê o helicóptero? Você vai Estou procurando Entra aqui Aperta Dom Respira devagar Desculpa Desculpa Estou vindo pra casa Mas ficou tudo bem Se as informações Que o almirante chão E as luzes estiverem centros Ninguém é tudo aqui Mais alguém ouvindo a interrupção de James Aperta em dentro Acelera a réc O cun está entrando em choque Se prepara Lá vem, lá vem Se bosta Caralho, quase tomou o carro Ai, bosta Estou morrendo aqui Fica, mano Faca, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo Estou ruim pra caralho Está nessa merda Para onde tem coisa? Olha isso, velho Eu não vi para onde diabos foi Vamos bater no 15 Caralho, mano Preparo-se Está merda Corre, corre, corre Isso é bem perto Pisa nessa rua Estou se preparando Fica da puta Está tirando a mim, velho Caralho, não Gama esses filhos da puta Demorou Deixa a culpa, vai Errei Ah, velho Errei, velho Morre logo, desgraçado Morre logo Só tinha uma bala, mano Como que eu posso errar, mano? O helicóptero está na minha cara, cara Puta que pariu, mano Desculpe, galera Desculpe Vamos lá Vamos te dar desculpe pela minha cagada Mas o negócio é bruto mesmo Está no difícil Mas até no difícil, cara Era só ser, mano Olha lá Está rodando Oh, olha Melhor Tu é vários Acelera Esse pé subiu bem perto Não assim, então eu não batei Pisa nessa porra Tô pisando, vai Tá se preparando Porra, não Queima esses filhos da puta Deixa eu prestar atenção, deixa eu prestar atenção agora. Pronto, agora sim. Já era. Ah, agora sim. Por isso que tava na água quando começou o jogo. Tava lá no mar. Tem uma M4-12 Rex. Ah, confirma o relatório de nosso contato na China. Então, o Sargento Odon foi morto por alguém que a gente já sabia? Há distúrbios nas ruas de Xangai, Capitão. E os russos têm se envolvido. Nós temos que confirmar isso. O chefe morreu nosso capitão. Com um passo em passo, estamos falando de guerra. Você tem sua sorte. Sim, senhor. Partindo em direção à costa leste da China. Beleza, galera. Acho que foi a primeira missão do jogo. Ganhei uma conquista. Pesca em Baku. Força de lei marcial para um bilhão de pessoas. Então, firmeira, eu vou ficando por aqui. O vídeo eu acho que já está longo pelas minhas cagadas, minhas mortes. Eu nem comecei a jogar direito já morrendo. Não, a parte mais feia do helicóptero. A parte mais feia foi do helicóptero. Mas, galera, se curtiu, dá aquele like. Se inscreva no canal. Eu cada vez vou melhorando. No começo do canal, eu estou ruimzinho ainda para jogar. Estou ruimzinho para gravar. Tenho que me acostumar falar sozinho. Mas é isso aí. Valeu para quem assistiu até o final. E é nóis. Tamo junto.